Nossa fé sem as obras é mortal Foi assim que o Senhor ensinou Se o amor realmente não há Nem as obras, nem a fé tem valor Sem amor é impossível agradar a Deus E as obras são frutos do amor Nossa fé necessita das obras do amor Mas que abelha precisa da flor Minha fé pode ser intensa Que é capaz de até montes transportar Sem amor nada posso fazer Só o amor pode a fé consagrar Sem amor é impossível agradar a Deus E as obras são frutos do amor Nossa fé necessita das obras do amor Mas que abelha precisa da flor E as obras são frutos do amor